27, processo 48.500, 4561, 2011, 34. Alteração do cronograma de anotação da central geradora eólica Malhadinha 1, otorgada por meio da portaria 228 de 2012, a geradora eólica Bons Ventos da Serra 1, SA, localizada no município de Ibiapina, no estado de Ceará. Diretor relator, doutor Reive Barros. A implantação e exploração da central geradora eólica Malhadinha 1 foi otorgada à empresa Bons Ventos da Serra, mediante a portaria 228 de 2012, emitida pelo Ministério da Energia. A usina comercializa energia no leilão de energia de reserva 03 de 2011, realizada em 18 de agosto de 2011. Em 27 de julho de 2013, a interessada solicitou a alteração do cronograma de implantação da usina, complementando a documentação necessária em 14 de 12 de 2013. Em 15 de abril de 2014, a SCG emitiu nota técnica 106 de 2014, na qual analisou o pedido. O processo foi encaminhado para a declaração da diretoria, sendo a mim distribuído em 17 de abril de 2014. Em 2 de 5 de 2014, recebi os representantes da Bons Ventos da Serra em reunião. A interessada também solicitou a alteração das características técnicas da usina, pleito que já foi apreciado e aprovado pela diretoria da ANEL, em 6 de maio de 2014, conforme a Revolução Autorizativa nº 4.652, de 2014. É o relatório. Procuradoria. A diretoria já tinha se manifestado nesse caso pela alteração de características técnicas, mas não tinha ainda apreciado o pleito de alteração de cronograma. Que matéria afeta o artigo 3º, inciso 19 da Lei 9.427, matéria do âmbito da discricionalidade dessa diretoria, de concordar ou não com a alteração de cronograma, Entende a Procuradoria que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. A eólica Malhadinha 1 foi otorgada com 22 MW de potência instalada, constituída por 11 unidades geradoras, cada uma com 2.000 kW. A energia desse empreendimento, correspondente a 12,8 MW médio, foi comercializada no leilão 03-2011, estando o início de sua operação comercial prevista para 30 de junho de 2014 e de suprimento para 1º de julho de 2014, conforme estabelecido no áudito autógrafo e no contrato de energia de reserva. Em seu pedido de alteração de cronograma, o empreendedor pretende deslocar o início da operação comercial de suprimento para o dia 27 de janeiro de 2015. Como justificativa para a postergação do início da operação comercial e suprimento, a empresa solicita o reconhecimento de 211 dias de atraso decorrente da dificuldade na implantação do projeto em razão de ações de poder público, dentre os quais destacamos o atraso na assinatura do CER, atraso na emissão de licença ambiental de instalação, atraso na habilitação do regime de incentivos para o desenvolvimento de infraestrutura. Sobre o atraso da assinatura do CER, alegou a interessada que, de acordo com o cronograma estimado de eventos do LER de 03 de 2011, o CER deveria ter sido assinado em 2 de maio de 2012. Porém, a assinatura do mesmo somente foi concluída em 28 de agosto de 2012, totalizando 119 dias de atraso. Desses 119 dias, a requerente considera que 85 dias ocorreram por ato do poder público, assumindo que não observou o primeiro agendamento em 12 de setembro de 2012, comparecendo somente no segundo agendamento em 15 de agosto, ou seja, 34 dias depois. A SG consultou a SSE, que em resposta apresentou relato, apresentando algumas diferenças em relação ao legado pela empresa. Segundo a CCE, em 12 de abril de 2012, o empreendedor foi chamado para apresentar os principais dados para a assinatura do CER, o que se deu pelo chamado ativo 480385 e estabeleceu o prazo de manifestação até o dia 23 de abril de 2012, sendo que o empreendedor retornou em 24 de abril de 2012, resultando em atraso de um dia por parte do empreendedor. A seguir, houve a disponibilização do contrato gerado para a validação pela interessada, sendo que essa disponibilização se deu por chamado ativo 49129, que estabeleceu a data de 14 de junho de 2012 para a validação. Como não houve atendimento pela interessada a esse chamado, a CCE realizou então o segundo chamado ativo, o 362089, e que foi atendido pelo empreendedor na data de 21 de junho de 2012. Aqui houve mais um atraso pela interessada de sete dias. Por meio do chamado ativo 495246, foi estabelecida a data de 2 de setembro de 2012 para a assinatura do CER. No entanto, a interessada se apresentou para fazer o somente no dia 15 de agosto de 2012, ou seja, 44 dias após a convocação. Assim, em 29 de agosto de 2012, a CCE concluiu todo o processo assinando o respectivo contrato. De Brands, que é interessada, acabou por comprometer um total de 52 dias do prazo estimado para a assinatura do CER. Assim, subtraindo do atraso total de 119, em relação ao cronograma de aviso previsto no edital do leilão, restam 67 dias atrás da assinatura do CER, que na análise da SCG poderiam ser imputados ao Poder Público. Entretanto, notas que a requerente não demonstrou em seu pedido de excludente de responsabilidade que, em medida a esse atraso, na assinatura do CER, lhe causou prejuízo a ponto de impossibilitar o cumprimento dos prazos de implantação da usina. Mesmo com esse atraso, o CER ainda foi assinado quase um ano da data prevista do cronograma para início de implantação do canteiro de obras, ou seja, 18 de agosto de 2013. Sobre o atraso da emissão da LI, a requerente alegou ter protocolado o requerimento na Secretaria de Medimento do Ceará, em 5 de 12 de 2012, tendo a licença sido emitida em 3 de julho de 2013. Segundo a Bons Ventos, da Serra, não seria aplicável a resolução 237, de 97 do CONAMA, que estimula o prazo de um ano para a emissão da LI aos empreendimentos que apresentem estudos de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, pois o cumprimento desses prazos faria com que a LI fosse emitida após o início da montagem do canteiro de obras e o início das obras do sistema de transmissão de interesse restrito. Alegando não ser cabível, a interessada solicitou a aplicação do prazo de seis meses para a emissão da LI, de modo que a referida licença fosse emitida até 5 de maio de 2013. Com isso, a empresa Bons Ventos concluiu que houve 59 dias. Segundo a SCG, a alegação da interessada não procede, uma vez que o cronograma de implantação da usina Malhadinha 1 definia o início da montagem do canteiro de obras até 18 de outubro de 2013, de agosto de 2013, data posterior à obtenção da licença de implantação. Portanto, não se pode imputar qualquer atraso decorrente da data em que foi emitida a LI. Quanto ao atraso na habilitação do REID, a requerente considera que a excessiva demora na habilitação do projeto da Aula Malhadinha 1 prejudicou a implantação do empreendimento. Alegou que o pedido foi formulado à ANEL em 9 de novembro de 2011, tendo o MME publicado a portaria de enquadramento em 13 de março de 2012. Considerou ainda para o quantitativo de dias o período da segunda etapa, que consiste na obtenção de habilitação do REID junto à Secretaria da Receita Federal. Essa segunda etapa foi iniciada pela empresa em 28 de março de 2012, tendo a habilitação sido publicada em 11 de outubro de 2012. Segundo a empresa, o prazo não se mostrou razoável e o tempo de 332 dias demandado para a conclusão de todo o processo, restou prejudicial à implantação da usina. Assim, citando a Lei de Processos Administrativos Federais, ou seja, a 9.788-99, de que foi necessária a complementação de documentos junto à SRF, a interessada solicitou o reconhecimento do atraso de ao menos 81 dias, acrescentou ainda a requerente que, como participante do leão, os lances ofertados por ela levam em consideração os benefícios do REID, e que somente após a efetiva enquadramento, a interessada pôde iniciar as contratações necessárias para a construção da EOLO Malhadinha. Em análise, a SCG considerou que a alegação sobre o atraso na concessão do REID também não procede, por mesmo que haja necessidade de prazo para a contratação dos equipamentos, é bom ressaltar que a habilitação no REID pela SRF ocorreu na data de 11 de outubro de 2012, e que, após essa publicação, já teria sido possível o estabelecimento de contratos comerciais com os fornecedores. Pelo relatório mensal de julho de 2013, nove meses após a habilitação no REID, depreende-se que o empreendedor ainda mantinha os aerogeradores modelo Vestas V100, originalmente apresentado no projeto vencedor do LERD 03-2011, porém, em 12 de setembro de 2013, a interessada solicitou a alteração de características técnicas da EOLO Malhadinha 1, substituindo os aerogeradores de fabricante Vestas por outra fabricação WEG. Assim, a SCG entende ter demonstrado que a decisão de alteração de características técnicas ocorreu 11 meses após a habilitação no REID, de forma que não pode ser alegada atraso do poder público, pois a interessada dispunha de tempo para a aquisição dos equipamentos conforme o projeto original, considerando o benefício do REID. Sobre a montagem das torres, o cronograma de implantação tem a previsão de início de processo até 6 de abril de 2014. Assim, houve um prazo considerável de aproximadamente 18 meses para a contratação dos equipamentos junto a fornecedores e o início de instalações dos aerogeradores. Portanto, o entendimento é de que, se houve um atraso imputável ao poder público, não ficou demonstrado que esse atraso teve impacto sobre a construção do empreendimento, a ponto de impedir a entrada em operação na data estabelecida no SER. O tema relativo a pedidos de excludentes de responsabilidade vem sendo rediscutido pela ANEL. Em recentes decisões, a diretoria tem manifestado preocupação de que seja realizada uma análise profunda da alocação de riscos e responsabilidades de nexo de casualidade, assim como a avaliação mais criteriosa do uso de precedentes. Isso se justifica porque, via de regra, existe ônus ao consumidor quando ocorre a postergação da entrada em operação de empreendimentos necessário à geração ou à transmissão da energia vendida em leilões. No presente caso, além da falta de comprovação do nexo de casualidade entre os eventos alegados como excludente e o atraso da implantação do empreendimento, faltou comprovar que foram adotadas todas as diligências possíveis no sentido de remediar os eventuais problemas ocorridos, não sendo suficientes para reverter o quadro. Complementarmente, em sua nota técnica, a SCG apresentou sugestão de concatenação do programa de implantação da Aula Maradinha e o deslocamento do período de suprimento do respectivo SER com a data em operação da ICG, subestação da SE Ibiapina 69230, de responsabilidade da AXS, cuja implantação está atrasada. Quando a SCG emitiu a nota técnica, a previsão de conclusão da ICG Ibiapina era fevereiro de 2015, muito próximo da proposta de alteração de cronograma pleiteada pela Bons Ventes de Serra, ou seja, 27 de janeiro de 2015. Na ocasião da reunião em que recebi o agente, essa previsão foi alterada para abril de 2015 e no momento está em 30 de setembro de 2015. Segundo a SCG, caso o parque eólico ficasse apto a entrar em operação comercial antes de estar disponível o ponto para sua conexão, no caso da SCG Ibiapina, os usuários terão que arcar com o valor da receita fixa definida no contrato SER 159-2011, sem poder contar com a energia adivina da usina devido à ausência de instalações de transmissão. Por isso, entende a área que a concatenação atenderia o interesse público. A tabelão resolve esse entendimento. Portanto, apesar de ter sido feita a sugestão para o agente, ele, evidentemente, não aceitou a concatenação, uma vez que ele entende que ele tem condições de concluir a instalação da usina até janeiro de 2015. De fato, essa situação de SCG atrasada, o melhor para o consumidor é que ela demorasse o máximo possível para ficar apto a operar preferencialmente, concatenando em sua entrada em operação com a SCG. Por outro lado, para o gerador, a menos que as obras da usina estejam muito atrasadas, o melhor é ficar logo apto a operar para receber a receita fixa e se isentar de risco de ressarcimento. Ou seja, a concatenação só interessa ao gerador caso as obras estejam muito atrasadas, que não é o caso. Nesse contexto, na reunião em que recebiam os representantes da usina, eles reiteraram que não pediram e não desejariam a concatenação com a data em operação da SCG. Segundo o agente, há incerteza na data de conclusão das obras de SCG e, por outro lado, as obras da usina estão adiantadas. Ou seja, no momento que nós o recebemos e que a informação é que possivelmente a obra da SCG terminaria em fevereiro, em fevereiro é até possível aceitar. Depois veio uma nova informação que seria abril e aí uma próxima informação que seria setembro. E como ficou uma indefinição, ele disse que era muito risco partir para uma concatenação. Acrescentaram que farão esforço para que a Malhadinha esteja apta a operar já em novembro de 2014. Dessa forma, afirmaram que caso não fosse acatado o peito da alteração no cronograma, sem concatenação era preferível ficar sujeito ao ressarcimento no período anterior ao término das obras de sua responsabilidade. Sendo assim, não é permitido ao ANEL forçar uma concatenação sem a anuência do gerador. Tampouco entendo pertinente conceder prazo adicional fixo em janeiro de 2015 sem o compromisso da concatenação só porque a SCG está atrasada. Embora isso pudesse até beneficiar o consumidor em um caso específico, tal ação contribuiria para desvirtuar a sinalização regulatória emitida ao mercado, incentivando geradores a não esforçados para observar seu cronograma de obras em caso de expectativa do atraso do sistema de transmissão. Ou mesmo, a reduzir, artificialmente, o preço em leilões na expectativa de um prazo maior para a implantação do empreendimento. Já vimos casos de que outros agentes em que foi concedida a concatenação, o sistema de transmissão ficou pronto e o gerador não concluiu a obra. Portanto, os efeitos da incorreta sinalização regulatória no médio e longo prazo podem ser prejudiciais ao consumidor. Ademais, no caso específico, a concessão de prazo adicional fixo em janeiro de 2015 resolveria mais o prodão de gerador em atraso do que o prodão de consumidor com o pagamento da receita fixa. Com base na previsão do gerador e de conclusão da usina, com esforço em novembro de 2014, a alteração do cronograma para 27 de janeiro de 2014 sem concatenação proparia o consumidor de apenas dois meses de pagamento da receita fixa, restando pelo menos mais nove meses a serem pagos conforme a previsão atual do término de obra da ICG. Assim, considerando que o único pleito que o agente apresentou foi o de alteração do cronograma decorrente da aplicação dos excluentes de responsabilidade, os carros não foram reconhecidos, entendo adequado manter as datas de entrada e operação e início do suprimento atualmente em vigor. Diante do exposto e do que consta no processo 48.500.00.45.61.2011.34, voto por indeferir o pedido da geradora eólica Bons Gentes de Serra 1.SA de alteração do cronograma de implantação da central eólica geradora eólica malhadinha 1 otorgada por meio da portaria 228.2012 localizada no município de Viapim no estado de Ceará. É o voto. Em discussão, parabéns, doutor Reis, seja que eu acho que aqui a gente avançou bem naquela linha que a gente tem realmente discutido, além de fazer uma análise mais profunda da questão do excluente, analisar esse nexo de causalidade, porque eu acho que aqui está muito bem analisado e acho que concordo plenamente com o encaminhamento e acho que vamos dizer assim, caminhamos bem nessa direção. Tanto é que aqui na minha compreensão se fosse feita uma análise mais superficial talvez aqui a gente reconhecesse algum excluente de responsabilidade porque de fato alguns atrasos ocorreram. Naquela linha aqui de alguma maneira a gente vinha considerando. Mas quando aprofundamos um pouco mais a análise e analisamos essa questão do nexo verificamos que isso não procede e eu praticamente concordo com o encaminhamento que aqui está sendo proposto. Parabéns. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O Procâmbio de Editorial decidiu por indeferir o pedido geradora eólica Bons Ventos da Serra 1SA de alteração do cronograma de implantação da central geradora eólica Malhadinha 1 outorgada por meio da portaria 228-2012 localizado no município de Ibiapina Estado do Ceará. Próximo item.